Na aula de hoje nós iremos aprender sobre os elementos constitutivos da dança contemporânea Será uma continuação da nossa aula passada sobre a dança contemporânea Ah, e um recado antes de começar a aula, não esquece de se inscrever no canal Não esquece de dar aquela curtida para ajudar o professor O professor se dedica tanto aqui para montar as aulas para vocês com tanto carinho Então não custa nada lá se inscrever no canal do professor E clicar lá que curtiu o vídeo, beleza? E comenta aí o que você está achando dessas aulas, desse novo formato Comenta para eu saber, assim eu sei o que vocês acham sobre as aulas Beleza? Então, bora lá para a aula Fala aluninhos, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma aula de arte Para os nonos anos do ensino fundamental, anos finais A nossa aula de hoje é sobre os elementos constitutivos do movimento Relacionados ao que? A dança contemporânea Lembra que na aula passada nós falamos um pouco sobre a dança contemporânea Então hoje nós vamos falar sobre os elementos que constroem os movimentos dessa dança Beleza? Então vamos lá Qual que é a habilidade que iremos ser trabalhada hoje? Explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano E do movimento dançado Nas diferentes manifestações da dança contemporânea A dança contemporânea abordando criticamente o desenvolvimento da dança em sua tradicional ecotemporânea Beleza? Então vamos lá Movimento das danças Movimentos da dança Oh, argato! Vamos lá Rudolf Laban Que é o ícone, vamos dizer assim O coreógrafo Que foi o ícone Para toda a dança contemporânea Ele que foi o ícone Não só na contemporânea Mas também para outros tipos de dança Mas ele foi uma pessoa muito importante No mundo artístico da dança Ele foi uma pessoa extremamente importante No mundo artístico da dança Muito, mas muito importante mesmo O coreógrafo e pesquisador da linguagem Rudolf Laban 1879-1958 Pesquisou os movimentos e separou em dois tipos Ele pesquisou todos os movimentos da dança Não só da dança Do cotidiano também E Separou em dois tipos Que são Os funcionais Coloquei até o menininho escovando os dentes Escovar os dentes Subir a escada Escrever na lousa Por aí vai São elementos que são Do nosso cotidiano Pentear o cabelo Por aí vai Qualquer coisa que seja funcional E que seja do nosso dia a dia Qualquer coisa que você imaginar Por exemplo Hoje em dia Algo funcional Você mexer no celular É algo do nosso cotidiano Quem é que hoje em dia não tem um celular? Quem é que hoje em dia não mexe no celular? Impossível, né? Todo mundo tem E são os movimentos expressivos também Que são todos aqueles caracterizados da dança Tá vendo? Olha, tá bem expressiva ali A dançarina Na imagem Que são Giros, saltos Algumas cambalhotas Por aí vai, né? Tá? Então São separados em dois Funcionais e expressivos Funcionais Nosso cotidiano E expressivos São características da própria dança Tudo bem? Então vamos lá Opa Movimento da dança Ele separou também Em quatro formas Ela pode ser apresentada Tá? Fluência Espaço Peso E tempo Fluência O que seria fluência? Quando se deixa fluir o movimento Em que parte do tronco Atinge o corpo todo Com controle e entrega de movimento Então é a fluência Que você percebe aquilo ali Que não te causa estranheza Aquele movimento Que não te causa estranheza Que é um movimento Que está fluindo Sabe? Aquilo que está fluindo Que nem a correnteza De um rio Ela vai fluindo ali Natural Então a fluência Que ele quer dizer É nesse aspecto Espaço A dança sempre acontece no espaço Com certeza Às vezes o espaço É a imaginação O corpo se movimenta É influenciado pelo espaço Onde também acontecem Extensões, flexões E deslocamentos Do movimento do corpo Então Sempre vai acontecer A dança no espaço Por exemplo Já ouviram falar no straight dance? O straight dance Ela é uma dança Que é realizada o que? Na rua A rua é o espaço E eles se influenciam Naquele espaço Para criar a sua dança Tudo bem? Isso pode ser considerado Num palco Num pátio da escola Seja lá onde que for O espaço E você pode se apropriar De alguns elementos Que estejam no próprio espaço Para realizar a sua dança Peso São forças usadas pelo corpo Em relação aos movimentos O peso O peso ajuda o dançarino A ser vertical Estável E seguro Os pesos podem ser Leves e suaves Firmes e resistentes Sabe quando a gente está assistindo Alguma apresentação de dança Assim E principalmente Quando tem aqueles movimentos De saltos E você olha E fala Nossa Como a pessoa consegue fazer isso Esse movimento Parece que ela pesa O que? 100 gramas Então quando ele coloca Peso É justamente nesse aspecto Que parece que a pessoa Tem um corpo leve Sabe A partir do movimento Ela dá a impressão Dá a sensação De que ela é leve Super leve Tá E também ela pode fazer um movimento Que ela dê a sensação De que ela é super pesada Por exemplo Ela faz um movimento E de repente Faz um barulho É um gigantesco Você fala Caramba Como que Uma bailarina assim Uma dançarina Tão magrinha Consegue fazer tanto peso Fazer tanto barulho Que é essa sensação De peso Ok E tempo São os movimentos Que formam o compasso Da dança Podem ser rápidos Lentes E moderados O tempo É super importante Na coreografia Porque principalmente Quando é uma coreografia Em grupo Você vai fazer uma dança Em grupo Se alguém Faz o tempo errado Já perdeu toda a coreografia Já perdeu toda aquela sua dança Tá Então O tempo É super importante O tempo dos movimentos Porque aí o movimento Ele pode ser Rápido Pode ser Devagar Ou pode ser Natural Mas tudo depende De como que Você quer apresentar A sua dança Continuando aqui Os movimentos da dança Os fatores de peso Tempo, fluência e espaço Estão sempre juntos Nos movimentos Tá Eles estão sempre juntos Impossível você ter Apenas um E por isso Podem servir Para que possamos Observar tudo Que realizamos Quando Andamos Limpamos a casa Fazemos compra Jogamos bola Que nem eu coloquei O garoto Dando um chute Na bola Etc Poderia usar Esse movimento Para fazer um passo Da dança Tá vendo Ele está batendo A bola assim Está batendo Com o peito Com o peito do pé Na bola Então Toda essa expressão Corporal Que ele tem Dá para a gente usar No movimento de dança Tá Eu coloquei Essa imagem Dele Esse garoto aqui Chutando assim Porque está bem expressiva A gente consegue ver bem Ela está bem expressiva E pode ser Facilmente Utilizada Em um passo De dança Facilmente Tá Bem estudados Esses movimentos Ou a forma Como o corpo Se movimenta No espaço Podem oferecer Muitas possibilidades De constituição De coreografias Você pode construir A sua dança A sua coreografia Apenas observando Os movimentos Cotidianos Você consegue montar isso E na dança contemporânea Muitos fazem isso Muitos coreógrafos Fazem isso Montam As suas danças Apenas vendo Movimentos Do seu cotidiano Por exemplo Ele está andando Na rua Está andando No metrô Por exemplo E vê tal pessoa Fazendo um movimento Nossa Que movimento bacana Que ela fez Eu vou utilizar Isso na minha dança Aí vai tendo Esse repertório Sabe Vai pegando Um daqui Um dali Um dali Por exemplo Pegou esse movimento Aqui Desse rapaz chutando a bola Pegou o movimento ali De uma moça Que fez um movimento No metrô Aí vai juntando E quando vai ver Já tem uma coreografia Entendeu Muitas Hoje em dia Na dança contemporânea É assim Tá Não só na dança contemporânea Mas em muitas coisas Que dá Muitas coisas relacionadas A arte contemporânea Movimentos da dança contemporânea Existem características técnicas De movimentos E temas na dança contemporânea São elas Tá Características técnicas Tá Que algo Que não é só Do cotidiano Tá É algo mais técnico Mais relacionado A própria dança Né Que tudo tem Um Uma técnica Tudo Pra tudo Que a gente vai fazer Na arte Tem uma técnica Existe uma técnica Pra você desenhar Um rosto Existe uma técnica Pra você saber Pintar a pele Tá Existe uma técnica Pra você cantar Existe uma técnica Pra você dançar Existe uma técnica Pra você fazer Uma apresentação teatral Ou seja Uma encenação E por aí vai Entendeu Então pra tudo Relacionado A arte Tem uma técnica Tá Tem a técnica E depois O seu talento Vai mostrar Se você vai Vai ser bom Ou não Você pode saber Tudo da técnica Saber a técnica Certinha Mas Se você não tiver Muito talento Ou não tiver Muita dedicação Não adianta Tá Às vezes Tem muitas pessoas Que não tem tanto talento Mas são muito técnicos Se esforçaram ao máximo E conseguem Ter sucesso Na arte Beleza Então vamos lá Quais são essas técnicas Movimentações pelo solo Os deslizamentos Rolamentos Torções Contrações E expansões Saltos com apoios Você vê até mesmo Essas técnicas Aqui existem outras Algumas até Você pode ver Que são coisas Do nosso movimento Comum Do dia a dia Movimentos que existem Força Por exemplo Flexões Flexões Você pode Flexões Utilizadas muito Em exercícios físicos Sustentações Do próprio corpo E do corpo Do outro Está vendo Aqui nessa imagem Mostra bem Essa parte A sustentação Do próprio corpo E do corpo Do outro A dançarina Aqui Ela está sustentando Seu corpo E está sustentando O corpo do outro Está vendo Que o rapaz Está segurando No pé dela Então ela está Sustentando O próprio corpo E o corpo Do outro Queras de recuperações Textos falados Fala A fala É algo comum Eu estou falando Aqui Você fala Comum Gestos teatrais E cotidianos O cotidianos Está sempre envolvido Na dança contemporânea O cotidiano Está sempre 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 envolvido Beleza Então Falou em dança Contemporânea Falou em cotidiano Vai ficar mais fácil Dança contemporânea Movimentos cotidianos Matou E por falar nisso A nossa atividade Atividade Cara E agora Atividade Meu Deus Atividade Nós temos Uma atividade Uma atividade Um pouquinho diferente Hoje Está uma atividade Atividade É uma pergunta Tá Uma pergunta Relacione essas imagens A movimentos do dia a dia Relacione essas imagens A movimentos do dia a dia Que elementos dançados São esses Ou Qual o nome desse elemento Aqui Tá Então A partir Da aula de hoje Você vai olhar Primeiro movimento Que movimento Que o rapaz Está fazendo ali Tá E qual o nome Que você pode dar Para esse movimento Aí você coloca Um E o nome dele Segundo Você pode ver São quatro imagens Mas as quatro imagens Eles estão fazendo A mesma coisa Tá O que eles estão fazendo Aí O movimento É o mesmo Mas de formas diferentes O movimento É o mesmo Só que de formas Diferentes No segundo movimento E o terceiro movimento O que a mocinha Está fazendo Aí você vai escrever lá Aí eu vou abrir lá No Google Classroom Classroom Nossa Estou tendo que meditar Muito essa semana Aqui porque está difícil Tem que falar muito Classroom Porque está difícil Tá Então eu vou abrir lá A atividade no Classroom Que vai ser Uma pergunta Aí vai ter Um, dois e três Aí você colocar Número um Tal Dois tal Três tal Simples Bem simples Tá Lembrando que o número dois Tem quatro imagens Mas é para ilustrar Que os quatro Estão fazendo a mesma coisa Beleza E o nove no movimento É um só Tá É um movimento Só Então no total São três movimentos Tá Um para cada Aí você coloca Um tal Dois tal Três tal Um movimento tal Dois movimentos tal Três movimentos tal Beleza E para fechar O que nós aprendemos hoje Identificamos E analisando as formas De elementos constitutivos Da dança contemporânea Sabemos que a dança É uma expressão artística Que desenvolve o potencial Do nosso corpo Com certeza A dança Ela trabalha totalmente O nosso corpo Totalmente É muito difícil Você ver assim Um dançarino Ou um dançarina Que não tem o corpo definido É muito difícil Muito rápido Beleza Então é isso daí Ah Não esquece de curtir o vídeo Se inscrever no canal Do professor Comenta aí O que você achou da aula Para dar aquela força Máxima Beleza Tudo bem Então Até a nossa próxima aula See ya Tchau 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 Tchau